Funciona com uma associação de mais mestres, mas também une e congrega todos os integrantes e ex-integrantes do Colégio Militar e da Escola Preparatória. A ACP foi fundada em 1995 pelo Coronel José Olímpio de Utrade Neves Filho. Hoje eu fui pedida pelo C.C. Coronel Mário Desperto da Silva Cristana, o programa de todos os filhos da ACP. C.C. Coronel Mário Desperto da Silva Cristana, o programa de todos os filhos da ACP.